Fala aí gabiníficos e gabiníficas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tô aqui toda produzida hoje pra ensinar pra vocês o passo a passo desse olhão maravilhoso, desse delineado esfumado alongado pra você que tem um olhinho pequeno ou se você quer alongar ainda mais o seu olhar então sem mais demoras, vamos lá pro tutorial de hoje Meus amores, vamos lá então começar o passo a passo tutorial desse delineado esfumado alongado é uma make maravilhosa pra você que tem olhinho pequeno e quer alongar o seu olho, ficar um resultado bem bonito eu não passei base nem nada, vou deixar pra finalizar a pele no final e já fiz esse olho aqui, então vamos lá pro passo a passo se você não viu o vídeo de como aplicar esfumar sombra, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quer aprender um pouquinho mais a se maquiar, então vamos lá eu vou começar gente usando essa paletinha aqui da Ludurana eu vou começar com o pincel mais gordinho de esfumar, esse daqui é da Mary Kay ele já tá até sujinho do olho que eu fiz já eu vou usar essa cor laranja, esse tom aqui mais avermelhadinho e esse tom rocheado vão ser as três cores que eu vou usar e a sombra preta também vou começar com esse laranjazinho, com esse pincel mais gordinho, vou dar batidinhas e vou começar aplicando aqui no final do cantinho externo dando batidinhas pra eu poder conseguir depositar essa sombra você vai depositar ela bem porque vai dar uma pigmentação muito boa e como é um delineado assim, esfumado e alongado eu já vou começando a alongar na aplicação mesmo, antes mesmo de começar a esfumar e trago até mais ou menos aqui na metade da bolinha do olho e faço como se eu estivesse fazendo um esfumado diagonal, me fugiu o nome e vou fazendo esse desenho aqui e trago aqui pra dentro também um pouquinho agora porque eu vou fazer como se fosse também um C, é uma misturinha de tudo esse esfumado alongado vou dando batidinhas e trazendo um pouquinho aqui pra dentro depois que eu dei bastante batidinhas, eu vou vir agora esfumando as bordinhas pra poder também alongar e tirar a marcação e vou esfumar também aqui em cima e trago um pouquinho aqui pra dentro vocês podem ver que a cor tá bem um pouco diferente daqui mas vai começando a se ajustar e encaixando uma corzinha na outra e venho esfumando bastante trago aqui pra dentro pra tirar toda essa marcação falei errado pra tirar toda essa marcaçãozinha aí eu vou trazendo pra cá esfumo bem depois que eu aplicar a base eu vou ter que dar uma retocadinha pra poder consertar aqui mas não tem problema esfumo bem com um pincel menorzinho de esfumar esse daqui é da Macrylan da linha profissional da Macrylan eu vou vir com essa corzinha aqui mais puxada pro vermelho meu bordô pra poder fazer a transição de cor e vou aplicar aqui no côncavo que é esse ossinho aqui entre a pálpebra fixa e a pálpebra móvel e vou dar batidinhas nesse roxinho aqui tipo roxinho né uma coisinha meio indefinida e dou batidinhas primeiro o processo é sempre esse dar batidinhas e depois você esfumar ainda mais se você tiver uma palhetinha dependendo que não tem uma pigmentação muito boa é um truquezinho pra você conseguir uma pigmentação maior com a sombra deposito bastante sombra dou uma limpadinha no pincel e venho esfumando bem devagarzinho sem ultrapassar muito essa primeira cor que a gente passou vou dando uns esfumadinhas em movimentos de vai e vem é bom ter um pincel menorzinho se você tiver a pálpebra menor ainda quanto menor for o pincel se sua pálpebra for pequena né se o olho for pequenininho mais fácil vai ser você conseguir esfumar dou uma subidinha com essa cor uma subidinha pra poder acompanhar aqui a cor do laranjinha que a gente passou primeiro agora eu vou vir com esse roxinho aqui mais escurinho e esse aqui a gente vai esfumar menos pra poder aparecer um pouquinho mais eu vou dar basezinhas aqui pra depositar primeiro pra esse roxinho aparecer estão conseguindo ver esse roxinho aqui não sei se na câmera tá dando pra ver mas eu tô depositando bastante roxinho aqui ó tá vendo? agora deu pra ver deposito bastante roxo até o côncavo aqui em cima pra marcar bem tá vendo só? tira o excesso de sombra do pincel e vem esfumando as bordinhas bem devagarinho eu não quero tirar esse roxinho daqui quero deixar ele bem depositado e só esfuma as bordinhas mesmo tá vendo só? como é que vai ficando tomando o formato já o roxinho vai clicar aqui vira e mexe eu gosto de vir com o primeiro pincel com aquela primeira cor e dando uma esfumadinha aqui pra tirar um pouco das marcações e dar uma esfumadinha aqui ó olha só como é que já fica vou dar uma alongada aqui ó perfeito agora eu vou aplicar uma sombrazinha clarinha que é esse branquinho aqui opa da paletinha da Catherine Hill eu vou aplicar no cantinho interno com o meu pincel gente peraí vou aplicar no cantinho interno pra dar uma claridade aqui nesse cantinho e vou dando batidinhas já vai dar uma corzinha diferenciada é pra dar uma iluminada se você tiver os olhos muito separados não precisa fazer essa etapa tá? porque se você aplicar essa corzinha mais clara aqui no canto interno vai fazer com que seus olhos fiquem mais separados então se você tiver os olhos separados pula essa etapa e só deixa dessa forma que também vai ficar bonito e agora eu vou vim com um pigmentozinho da Dylos um pigmento mais pratazinho pra poder dar uma iluminada aqui no cantinho interno já vai dar um glowzinho um up fica maravilhoso esse glow fica lindo demais e agora eu vou vim com o delineador em gel vou usar esse delineador em gel aqui da Boticário e vou fazer o delineado eu fiz uma puxadinha de olho aqui tá vendo? você pode deixar normal sem puxar mas eu achei que deu um charmezinho então eu vou fazer aqui o delineado dando uma puxadinha aqui depois que eu passar a base eu vou dar uma puxadinha aqui ainda mais faço o delineado normal mesmo e dou uma subidinha aqui tá vendo? uma leve subidinha perfeito eu não vou puxar ele não só vou só até aqui mesmo o finalzinho nem precisa ficar muito perfeito porque a gente vai esfumar esse final vou vim com esse pincel gordinho aqui da Macrylan de esfumar ele tem as setas bem gordinhas bem compactas e vou começar aqui ó dando uma arrastadinha no final porque como o delineador em gel ele fica um pouquinho molhadinho então aqui a gente consegue esfumar com facilidade tá? é ideal que seja o delineador em gel pra você ter essa facilidade ó tá vendo como é que já começa a esfumar a bordinha? você pode também utilizar um pouquinho de sombra preta pra te ajudar a esfumar foi até bom não ter aplicado a base porque senão eu poderia borrar aqui embaixo tá vendo? como é que tá tudo borrado então quando eu vim com a base vai tirar tudo isso aqui aí eu dou uma subidinha eu sei que tem gente que tem pavor de preto mas se você for com cuidado e sempre dando só batidinhas você sempre consegue esfumar o preto de uma forma super fácil olha só como é que fica aí vai tirando toda essa marcaçãozinha eu vou pegar um outro pincel esse daqui de esfumar também da Macrylan e um pouquinho de sombra preta e vim dando batidinhas aqui pra selar e dar uma esfumadinha vem com o primeiro pincel que a gente usou tirando toda a marcação pra dar aquela finalizar os cílios e volto com a make toda pronta pra mostrar o resultado final pra vocês meus amores e esse foi o resultado da maquiagem eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês querem mais dicas mais tutoriais aqui no canal me ajudem dando like nesse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos aqui no canal até a próxima pessoal um beijão